A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que dará prioridade e espera julgar em breve uma ação em andamento na Corte que discute o procedimento a ser adotado nos casos de afastamento de parlamentares do mandato. A ação foi apresentada em maio do ano passado pelo PP, PSC e Solidariedade para que decisões judiciais que suspendam o mandato de parlamentares sejam submetidas em até 24 horas ao Congresso, a quem caberá confirmar a decisão ou rejeitá-la. A questão foi novamente trazida à tona com a decisão do STF da última terça de suspender o mandato do senador Aécio Neves. Legenda Adriana Zanotto